A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite! 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 Anda para a frente, frigo! Anda para a frente! Anda para a frente, frigo! 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 Jumbo! 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 Boa! 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 Vira ele, frigo! Vira ele! Oi! Para cima! Para cima! Para frente, frigo! Eita! Vem para cima! Vem para cima! Vem para cima dele, frigo! Para cima! Para cima! Para cima, frigo! Joelho! 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 Isso, pra cima, frigo! Pra cima, frigo! Entra no Sonai agora! Mão Sonai! Será que o Sonai? Agora, agora, frigo, agora! Joelho! 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 Entra no Sonai agora Entra no Sonai 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 Entra no Sonai